Pão da Embunha, só hoje, dois acidentes foram registrados por câmeras de segurança. Observa ali, o Lúcio está lá no local e vai nos contar sobre a falta de sinalização, mas fiquei pensando aqui, Lúcio, se nós tivemos dois carros, você me disse anteriormente que dois carros furaram o sinal, é um problema de sinalização mesmo? Exatamente. Paulo, aqui tem as placas de sinalização orientando de quem é preferencial desse cruzamento que o Bob mostra pra gente agora aqui, tranquilo, o problema é que alguns motoristas que estão aqui fazendo essa conversão neste momento, essa conversão aqui tem que parar. Como a via contrária ali não tem ninguém circulando do outro lado que vem, olha só, é tranquilo, neste momento, mas é uma confusão que a gente pegou hoje à tarde que é a movimentação de todos os lados, aí ninguém sabe ao certo pra onde que vai, viu Paulo? Fizemos uma reportagem, ó, menos de seis horas, dois acidentes registrados aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a matéria, conversamos com alguns moradores aqui e na volta, uma outra moradora vai conversar conosco, que ela mora na frente do cruzamento e ela disse pra nós que não tem hora, fazem racha na madrugada, é realmente uma situação complicada. Primeiro, vamos ver a reportagem que nós produzimos hoje à tarde e na sequência, a gente fala então com essa testemunha. Roda. Um cruzamento perigoso, mesmo com a sinalização das placas indicando de quem é preferencial na via, em alguns momentos, os motoristas parecem não se entender. Aqui, não é difícil encontrar pedaços de veículos que se envolveram em acidentes. Este dono de uma distribuidora de bebidas, que tem o comércio na esquina há quase três anos, lembra que já perdeu a conta dos acidentes que viu por aqui. Toda semana, toda semana, a gente vê acidente acontecendo aqui direto, direto. Os vizinhos, tudo acostumado, já também escuta barulho de moto, carro, tudo, nossa, bem triste de ver as cenas. As câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista do Uno Branco fura preferencial. O motociclista, ao perceber o perigo, derrapa na pista molhada e acerta a lateral do carro, que por pouco, não tomba no meio da via. O SEAT e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência. No início da tarde, outro acidente semelhante. Desta vez, o motociclista trafega no sentido contrário. O carro avança e a moto bate no veículo. O motoqueiro é arremessado por cima do automóvel, cai na pista, tenta se levantar, mas não por muito tempo. Eu, por exemplo, quando vou cruzar aqui, olho para todos os lados e fico me cuidando bem. E cada vez que alguém vem assim, já dá um frio na gente. É tanto acidente que dá isso aqui. Os dois motociclistas envolvidos no acidente de hoje foram levados ao Hospital Cajuru e tiveram muita sorte. Sofreram apenas ferimentos leves. Moradores da região comentam a mesma coisa. Há várias obras no entorno dessa rua. E por conta disso, o fluxo por aqui de veículos aumentou bastante. E os acidentes também. Principalmente um semáforo para a gente, ou então até uma tartaruga na rua e tal, para informar. Enquanto não morrer alguém aqui, acho que não vai ser tomado providência nenhuma, né? Eu acredito que se pusesse pelo menos uma tartaruguinha aqui, a princípio, para despertar aqueles que estão mais ou menos atentos com o trânsito, né? Eu acho que já resolveria alguma coisa ainda. Pois é, Paulo. Eu estou exatamente aqui, bem próximo aqui ao cruzamento. E a Suryan, que vai falar conosco, ela disse que você não tem medo de ficar aqui, é perigoso ficar até aqui nesse cantinho. Suryan, boa noite. Sim, boa noite. É muito perigoso. A gente, se for pedestre andando aqui, a gente sempre se afasta porque passam os carros voando aqui mesmo e eu não confio. Até quando eu preciso passear com o cachorro, eu sempre vou nas outras ruas aqui para não passar pela sua principal, porque é muito perigoso. Você contou para a gente que você já fez contato com o 5-6, pedindo aqui sinalização, outros mecanismos para que possa realmente fazer o controle melhor desse cruzamento. O que eles disseram para você? Sim, o retorno foi dado que não há movimento suficiente para isso, então eles não vão aplicar nada. A gente solicitou ou então aquelas tartarugas, os tachões, ou então até a lombada eletrônica a gente já sugeriu, ou pelo menos o sinaleiro. Mas nada, eles disseram que não é viável na rua porque não tem movimento suficiente. Mas aqui tem acidente direto, pelo menos todo mês tem acidente. Até domingo, sábado, domingo de tarde, que você acha que não tem movimento, tem acidente também. Para fechar nossa conversa, você comentou conosco, Surya, que aí também nesse local, os motoristas, especialmente motociclistas na madrugada, eles fazem racha, é isso? Sim, tem bastante participação de racha aqui com o pessoal. A gente, assim, gela o coração. Eu moro aqui na esquina, passam voando aqui que a gente só escuta, às vezes, as freadas, é absurdamente. Isso que tem o batalhão da polícia ali, há duas quadras aqui embaixo, mas tem até racha aqui nessa rua. Obrigado, Surya, pela sua participação. O batalhão que ela diz, ó Paulo, ali na frente, ó, tem uma torre alta, não sei se o Bob consegue mostrar, porque à noite é o batalhão de trânsito da polícia militar e os motoristas não respeitam. Um 5,6 que não há necessidade de pôr nenhum mecanismo a mais, além dessas placas de sinalização que nós temos aqui à frente, e também as inscrições no chão ali, Paulo, que dizem pare, né, pare preferencial. Fica subentendido, então. Está bem delimitado aqui, está marcado, de certa forma, mas os moradores querem mais providências aqui para tentar melhorar a situação, viu, Paulo? Obrigado, Lúcio. Então, o meu ponto de vista aí, gente, não é problema de sinalização. Sinalização não é problema porque nós temos placas e no asfalto pare sinalizando. Então, pode ser, sim, que seja necessário redutor de velocidade. E o redutor de velocidade, nós sabemos, é sinaleiro, é aquelas tartaruguinhas ali, o radar eletrônico, mas a Prefeitura certamente não tem condições de instalar isso em todos os pontos. Fica um alerta para que o 156, o pessoal da Prefeitura, dê uma reolhada nessa questão antes que mais acidentes com mortos possam ser registrados.